Ah, meu Deus. Nossa, a bola voltou aqui, velho, velho. Vou pegar, velho. Olha, vou ensinar como fazer um gol, velho. Isso, velho. Não, não tem gol, cara. Não, esquece, esquece. Não, não, não. Ah, recebe os aplausos. É um pequenininho, ele tem esse gol agora. Não, não, não. Aí, vai, Lidl. Vamos ver com drama até o final do jogo. Mais uma tentativa do gol da vitória. Recebeu, dominou, tem marcação em cima. Vai! Muito bom! Calma aí, documentário. Calma aí, documentário. Caralho, cara. Nossa. Caralho, tá chique no cara agora. Vai, deixa... Ai, Alexandre... Opa, tá bem. Opa, tá bem, cara. Opa, tá bem, cara. Opa, opa, tá bem. Ah, não. Daí, ó. Ae, essa... Ae, essa... Ae, essa... Opa, é essa. Vai, irmão. Vou cale... Meu, esse aqui. Ô, essa... Ai, meu, mano, o que que você tá fazendo?! Meu Deus do céu! Ai, meu Cara, moroga. Não, não. Meu Deus. Ai, o... Bem, meu caralho, é bem... Caralho Pedrar na pare aí, maluco Que? Pedrar na pare Ih, fica segurando o meu é nenhum Ah, oxi Não tem palmas Não tem palmas Não tem palmas Que custação Não tem palmas Precisa É isso Põe Quer que? Ainda Ai, Alexandre! Que bagagem! Ai! Ai, eu já tô velho! Caramba! Opa, bola tocando de defesa! Lembra um! É ele! O homem! Ação de passagem! E o nome é John Cena! Caramba! Vai na área mesmo! Bota na área! Vai da merda isso ai! Vai da merda isso ai! Já falei, isso vai da merda! O moleque já batei! Ei, cis de fruta! A ver! Eita p***! O que é que eu acho, sabe? O que eu acho que! O que eu acho que... Foi que eu acho que eu acho que eu acho que... A ver que eu acho que eu acho uma desdura é para... Não sei se hoje eu vou te lavar Dei que eu ta ganhando pra fazer isso Vai olhar bem marcado Fala como é que 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 fala Eu acho que tá Outra milha Eu não vai fazer Quebra Poxa bugadinha ali ali Receba Mandou Deus Não vai não Vai não Vai não Vai não Você pode fazer isso Olha aqui Vai é Vai Aaaaaa 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 Tchau, tchau.